1ª LEITURA Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado, como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de teres sido escravos do pecado, passastes a obedecer, de coração, aos ensinamentos aos quais fostes entregues. libertados do pecado, os tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor O batismo tem exigências. É o que Paulo lembra aos romanos e a todos nós, que o pecado não reine mais no vosso corpo mortal, de tal modo que obedeçais às suas paixões. Não entregueis os vossos membros como armas da injustiça ao serviço do pecado. Pelo contrário, entregai-vos a Deus como vivos de entre os mortos e entregai-vos os vossos membros como armas da justiça ao serviço de Deus. Quem foi batizado em Cristo foi sepultado e ressuscitou com ele e pode caminhar numa vida nova. É sobre esta realidade que Paulo apoia todo o seu discurso. É preciso ser o que somos, atuar de acordo com o dom recebido, viver o mistério pascal de Cristo, morrer ao pecado e viver em Cristo. Não se pode viver apenas uma dimensão do mistério, abandonando-se ao permissivismo e ao laxismo. É preciso comprometer-se na luta contra o pecado e aderir à graça de Deus. O apóstolo termina dando graças a Deus pelos cristãos de Roma, que já tinham percebido as exigências da sua fé em Cristo, libertando-se da escravidão do pecado e tornando-se escravos da justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto